Queria fazer uma pergunta sobre essa parte do dividendo, porque você pode até explicar para a gente. Hoje você tem, são dois grandes fundos aqui na casa, o que chama de plural ações e o plural dividendos. Banco do Brasil tem posição nesses dois fundos, é maior no fundo de dividendos, é maior posição tática por conta do dividendo alto que vem ou não é por isso? Queria que você explicasse um pouco dessa estratégia do fundo, como vocês escolhem essas ações. Boa. É, por acaso o Banco do Brasil é uma posição que a gente tem nos dois fundos, a gente tem uma posição um pouco maior no fundo de dividendos do que no plural ações. Quando eu digo que é uma posição tática, é porque o Itaú é uma posição que a gente, quando a gente diz que é estrutural, é uma empresa que a gente acha que ela vai estar sempre bem, é uma empresa que a gente confia no time, vai estar sempre se estruturando, evitando ser disruptada, investiu na XP lá no início, agora está comprando a Avenue, é um time muito bom e que está sempre se reinventando. Então, é um ativo que provavelmente a gente quase sempre vai ter na carteira, em posições menores, maiores, dependendo de precificação. E Banco do Brasil não, Banco do Brasil eu acho que é uma posição mais oportunística. Você não tem o posicionamento estratégico do banco, é um posicionamento muito interessante, mas você toda hora você tem mudança de time, muda governo, muda time, às vezes dentro do mesmo governo muda o time algumas vezes. Então, é só essa diferença aí, quando a gente fala de estrutural e tático. E aí, sobre os dois produtos, como você falou, a gente está tocando aqui basicamente três produtos, o plural ações FIA, o dividendos e tem o small cap. E eu acho que o mais legal desse papo aqui, dado o momento, é a gente focar nos dividendos, por conta de um pouco do que eu falei aqui no início, é um momento muito único em termos de geração de caixa das empresas brasileiras. As empresas estão gerando caixa como nunca. A gente fez um estudo, se você pegar o Ibovespa, porque é só o índice, depois eu vou falar um pouco do fundo, de 2002 até 2022, esses últimos 20 anos, na média você teve entre 4% e 4,5% dividend yield por ano. E o projetado próximos 12 meses é como 10%, é acima de 10%, ou seja, é uma situação muito única. E é um dividendo bom, porque ele é acompanhado de geração de caixa, não um dividendo só contábil, por conta de um lucro contábil mais alto no ano e no ano. Não, as empresas de fato estão gerando caixa, ou seja, é um dividendo consistente. O nosso fundo, por exemplo, a gente tem estimado algo como 12% de dividend yield para os próximos 12 meses. Às vezes a gente escuta muitas pessoas falarem ah, não vamos para a Bolsa não, porque tem Selic, é quase 13%. Só de dividendo você tem quase uma Selic, aqui de colchão. Fora possível ganho de capital. Fora o que a gente espera que tem um ganho de capital, óbvio, nas posições que a gente tem, dá tudo o que a gente falou. Não é só o dividendo que vocês focam, vocês focam também na valorização das ações. Óbvio, óbvio. Aqui no Brasil, é complicado, né? Exato. Tem que sempre pensar no ganho de capital. Com certeza. Uma pergunta que eu queria fazer aí para a galera entender mais como funciona. Vamos focar no de dividendos, né? Acho que é um fundo legal de focar. Como que vocês separam hoje essa questão mais de peso para as empresas e para os setores? Então você tem banco, né? Você acabou falando do Banco do Brasil. Você tem Petrobras, né? Essa parte de oil and gas. O que mais você tem? Você tem essas posições também em consumo, como você falou. Como que está dividido isso, assim, um pouco dos papéis? Não precisa abrir os números exatos, mas se você quiser falar desse panorama geral. É, acho que primeiro é legal falar, assim, a forma como a gente escolhe as ações, né? E como a gente decide investir, né? Tem dois tipos de investimento em empresas de dividendos, né? O mais óbvio são as empresas mais cash count, né? As empresas que já estão estabelecidas, já têm uma posição importante nos seus mercados, estão em businesses muito estáveis, né? E basicamente são previsíveis. Empresas de utilities, né? Energia elétrica, telecom. Então, é natural que a gente carregue um pedaço do portfólio nesse tipo de empresa. Então, a gente tem por volta de 20% do portfólio em empresas de energia elétrica, né? A gente tem aí Eletrobras, Equatorial, Engie, CPFL, basicamente essas quatro. A gente tem uma pequena posição em vivo, já foi maior por valores, a gente já andou reduzindo, né? Em telecom. Então, a gente tem um quarto, um terço do fundo, assim, empresas que a gente... crescimento de lucro, nada disso, mas são aquelas empresas que vão te pagar 8, 9% de dividend yield, em alguns casos, com dividend yield crescente ao longo do tempo, enfim. Mas a gente não espera muita novidade, muita volatilidade. E a outra parte da carteira, a gente foca no que a gente chama aqui de dividend growers, né? São as empresas que, algumas delas já pagam dividendos muito elevados no curto prazo, e a gente se apropria disso, a gente tem uma posição em Vale, a gente tem uma posição em Petrobras, mas, nesse caso, a gente está pouco preocupado com o dividendo atual, né? Quando a gente está escolhendo empresas e que a gente está chamando aqui de dividend growers, a gente está muito mais preocupado com a capacidade de geração de caixa daquela empresa, né? Qual é o free cash flow yield dela? O yield da geração de caixa. Então, assim, a gente... Se a empresa gera caixa de forma consistente, e isso é crescente ao longo do tempo, ela, naturalmente, vai ser uma boa pagadora de dividendos, e vai ser um dividendo que a gente chama de um dividendo saudável, um dividendo que vai ser consistente ao longo do tempo, e é daí que vem o valor. E aí entram empresas como Renner, empresas como Vivara, entram os bancos, também tiveram alguns crescimentos.